Juvenal ou Repórter Observe nas imagens que a mulher e o filho tentam correr E o homem é dominado Assalta no meio da rua No horário movimentado, 7 horas da noite Numa das principais avenidas do município de Timó Mas as câmeras de circuito, as câmeras de segurança De uma residência que fica próxima a uma pizzaria aqui na cidade Fica próxima a uma pizzaria Acabou registrando a ação criminosa do bandido O casal, ou seja, a vítima, o proprietário da caminhonete Que vocês estão vendo aí, a ação criminosa Não pôde registrar a ocorrência Porque a polícia civil de Timó está em greve Mas é mais um assalto Hoje nós estivemos no terceiro distrito E lá fomos informados de que aconteceram muitos assaltos No final de semana aqui na cidade Então nós estamos mostrando a ação criminosa desse elemento Sozinho, ele chega, para a moto Na hora que o casal desce Que o proprietário da caminhonete desce Está subindo a calçada Você observa que ele aborda e leva objetos Dinheiro, cartões de crédito E também celular Então essa ocorrência ainda não foi registrada Exatamente como disse Porque a polícia civil está em greve É mais um assalto e registrado Repito, uma residência que fica próxima a uma pizzaria Onde o casal estava chegando Registrou toda a ação criminosa Registrou o assalto Juvenal ou repórter